O Esquema das Vaquejadas 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 Alô, parqueira, mamãe de forró Segura aí, Igor Santiago, meu patrão Certo, unifílio de farro, esquial das vaquejadas E varando pro meu Brasil Opa, razão E vim do céu, meu parceiro, o Mike Jonathan O homem do celular Opa, rodana Elidson, gravando tudo Foi uma festa de fim de semana Eu correndo gado Vaqueiro testado Quando ela me olhou Na hora eu até tremei Quase caí do cavalo Vaqueiro que era bruto Se apaixonou Não contei conversa Fui logo procurar ela Beleza igual aquela Confesso que nunca vi Batemos um papo Usa ela no meu cavalo O vaqueiro desmantelado Agora tá apaixonado O vaqueiro agora se apaixonou Pela morena da cidade Filha de doutor O vaqueiro agora se apaixonou Pela beleza que ela tem Me prendeu no seu amor O vaqueiro agora se apaixonou Pela morena da cidade Filha de doutor O vaqueiro agora se apaixonou O vaqueiro agora se apaixonou Pela beleza que ela tem Me prendeu no seu amor Neto Lima e Felipe Parra O esquema das vaquejadas Guarda esse nome aí Meu patrão Ingo Santiago Ô porra danado É na pegada do Neto Lima Tem que respeitar Essa fã diferente Meu patrão bonitinho Foi numa festa de fim de semana Eu correndo gado Vaqueiro testado Quando ela me olhou Na hora eu até tremi Com a saia e do cavalo Vaqueiro que era bruto Se apaixonou Não contei conversa Fui logo procurar ela Beleza igual aquela Confesso nunca vi Batemos um papo Zé lá no meu cavalo O vaqueiro desmantelado Agora tá apaixonado O vaqueiro agora se apaixonou Pela morena da cidade Filha de doutor O vaqueiro agora se apaixonou Pela beleza que ela tem Me prendeu no seu amor O vaqueiro agora se apaixonou Pela beleza da morena Filha de doutor O vaqueiro agora se apaixonou Pela beleza que ela tem Me prendeu no seu amor Cunha meu patrão civil, bota aí no som, bota no paredão da borracha aí legal Neto Lime, Felipe Farra, tocando nas vaquejadas do meu Brasil Meu parceiro Daniel Locutor, cunha vaqueiro, vai descendo, vai trabalhando representação Trazendo a sua cela maraúna, meu Brasil, vai acertão Ô farradana Eita porrozão, você é Tuli, Felipe Farra, ao vivo, hein? O esquema das vaquejadas Alô, vaqueiro, segura aí, Elidson Preparei meus cavalos, hoje tem vaquejada, amor Paredão tá no talo, aguarda aí que eu já vou Comprei logo o trezenha, o celular vou desligar A mulher vai dar brava, quando ela me procurar Moído de vaquejada é três dias do ar Sem hora pra dormir, sem hora pra parar Eu não tô nem ligando e se a mulher me procurar Digo que o celular me for, se ela me ligar Moído de vaquejada é três dias do ar Sem hora pra dormir, sem hora pra parar Eu não tô nem ligando e se a mulher me procurar Digo que o celular me for, se ela me ligar Ô forrózão, eu falei forró Se a Tuli, Felipe Farra, ao vivo, hein? O esquema das vaquejadas Meu patrão é vinho do céu, maquichota Preparei meus cavalos, hoje tem vaquejada, amor Paredão tá no talo, aguarda aí que eu já vou Comprei logo o trezenha, o celular vou desligar A mulher vai dar brava, quando ela me procurar Moído de vaquejada é três dias do ar Sem hora pra dormir, sem hora pra parar Eu não tô nem ligando e se a mulher me procurar Digo que o celular me for, se ela me ligar Moído de vaquejada, mas é três dias do ar Sem hora pra dormir, sem hora pra parar Eu não tô nem ligando e se a mulher me procurar Digo que o celular me for, se ela me ligar Danilo Souza, o dono da Santa Maria Meu patrão, forte moral Segura, senhora da borracha Arredonda a borracha, meu patrão Ô forrózão Franca eletricista Melhor eletricista de barão não tem nome Segura Cabela e da Bígia Bota aí no som Paredão do Rolinha Meu parceiro Adriano Cabelos E Manilson Oliveira Café do Mamão Sou vaqueiro bruto, sou vaqueiro testado Vivo ganhando a vida na cela do meu cavalo Foi minha escola, tá sendo minha faculdade Correr boi é profissão, é minha felicidade E aqui eu nasci, aqui eu me criei Vivendo de vaqueiro, minha fama conquistei Tem bolão de vaquejada, o vaqueiro tá no bem Quando chego no forró, me tratou como rei E rei, 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 chegou o vaqueiro Chegou o rei, abra a porteira, manda a boi que essa liscuta eu já ganhei Ei, 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 respeita a minha história, não tem boi pra mim, dá medo, é só faixa Vitória E rei, ei, 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 chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro, rei, abra a porteira, manda a boi que essa liscuta eu já ganhei Ei, 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 respeita a minha história, não tem boi pra mim, dá medo, é só faixa Vitória Sou o vaqueiro bruto, sou o vaqueiro testado Vivo ganhando a vida na cela do meu cavalo Foi minha escola, tá sendo minha faculdade Correio foi a profissão, é minha felicidade E aqui eu nasci, aqui eu me criei Vivendo de vaqueiro, minha fama conquistei Tem bolão de vaquejada, o vaqueiro tá no bem Quando chego no forró, me tratam como o rei E rei, ei, ei, chegou o vaqueiro, rei, abra a porteira, manda a boi que essa liscuta eu já ganhei Ei, 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 respeita a minha história, não tem boi pra mim, dá medo, é só faixa Vitória E rei, ei, ei, chegou o vaqueiro, rei, abra a porteira, manda a boi que essa liscuta eu já ganhei Ei, 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 respeita a minha história, não tem boi pra mim, dá medo, é só faixa Vitória Meu patrão Ingo Santiago Meu vagueiro estourado de Jaguaruana, Ceará Elidson, gravando tudo Bora bundinho, bora bundinho de Lagoinha Meu parceiro estourado Chica, Bade, Russa Oh, porração Neto, 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 Barro e Senhora das Vaguejadas Pra você dançar Paredão, Peppa Pig Meu parceiro Júnior, que abraço Bravo aí, Elidson Começou a balada, liguei meu paretão E a galera tá tomando um pioca com limão Cê vê que a gelada tem luz que tem também E o moleque tá locado já tem mais de cem O desmantelo é grande, vai ter o peibar Na balada do vaqueiro o bicho vai pegar O copo tá na mão, bocheio de dinheiro Avisa as vaqueirinhas que hoje eu tô daquele jeito Cê quer ver o desmantelo, cê quer ver o desmantelo Nóis bebida é com guaraná e gelo E cê quer ver o desmantelo, cê quer ver o desmantelo Vem comigo pra balada do vaqueiro, cê quer ver o desmantelo Quer ver o desmantelo, cê quer ver o desmantelo Venha comigo pra balada do vaqueiro Começou a balada, liguei meu paretão E a galera tá tomando um pioca com limão Cê quer ver o desmantelo, cê quer ver o desmantelo Venha comigo pra balada do vaqueiro, cê quer ver o desmantelo Nóis bebida é com guaraná e gelo, cê quer ver o desmantelo Cê quer ver o desmantelo, cê quer ver o desmantelo Venha comigo pra balada do vaqueiro Paredão do rolinha, bota aí no chão meu parceiro Gravando tudo, Elidson Neto Lime, Felipe Farra, o esquema das vaquejadas Vem baralhando pro meu Brasil, ó forrazão Eita forrazão Neto Lime, Felipe Farra, o esquema das vaquejadas Meu parceiro franco eletricista, que eu abracei Bora, Rafael Mamão, Silvestre Meu avô deixou uma era só, o meu pai foi quem ficou Me botou na faculdade pra eu virar doutor Mas eu nasci no mato, no mato me criei Escolhi ser vaqueiro e vaqueiro eu morreri Meu avô deixou uma era só, o meu pai foi quem ficou Me botou na faculdade pra eu virar doutor Mas eu nasci no mato, no mato me criei Escolhi ser vaqueiro e vaqueiro eu morreri Do meu avô sou herdeiro, do meu pai é fazendeiro Meu irmão advogado, ou tu é engenheiro Eu como não sou bobo, virei foi vaqueiro Todo final de semana é cachaça, uísque e gelo Do meu avô sou herdeiro, papai é fazendeiro Meu irmão advogado, ou tu é engenheiro Eu como não sou bobo, virei foi vaqueiro Todo final de semana é cachaça, uísque e gelo Adiando cabelos, Rafael do mamão A parceria é fechada viu Tranquem, manda boi Meu avô deixou uma era só e o meu pai foi quem ficou Me botou na faculdade pra eu virar doutor Mas eu nasci no mato, no mato me criei Escolhi ser vaqueiro e vaqueiro eu morreri Do meu avô deixou uma era só e o meu pai foi quem ficou Me botou na faculdade pra eu virar doutor Mas eu nasci no mato, no mato me criei Escolhi ser vaqueiro e vaqueiro eu morreri Do meu avô sou herdeiro, meu pai é fazendeiro Meu irmão advogado, ou tu é engenheiro Eu como não sou bobo, virei foi vaqueiro Todo final de semana é cachaça, uísque e gelo Do meu avô sou herdeiro, papai é fazendeiro Meu irmão advogado, ou tu é engenheiro Eu como não sou bobo, virei foi vaqueiro Todo final de semana é cachaça, uísque e gelo Agora meu patrão, se vai O homem da borracha, bota aí no paredão da borracha, papai Paredão do rolinha, paredão Peppa Pig Relímpio e som, gravando tudo Que calma minha patroa Alveriano Produções, vá no campo Minha amiga vira